Se ontem ou vencerão Para os filhos da revolução Hoje ao céu Estribulhados com ramela mal acordados Veem tudo na televisão Sem desligar o botão Porque os vexos exercianos Chamam de longe os marcianos Você era morto na estética Que é coisa com que não brinco Mas é que o mundo está Por ordem alfabética Sem laranja Em falência Sem rumar a casa blanca Esta vida é uma tristezia Esta noite vai ser branca Com uma cor de uma larécia Hoje ao céu Estribulhados com ramela mal acordados Veem tudo na televisão Sem desligar o botão Porque os vexos exercianos Chamam de longe os marcianos Eu, eu sou o único Nesta baía do cascalho Vi ao longe um barco arder Cheio de gotas de orvalho Quero um barco da pesquisa Sem ele não posso cantar Quero o gás Quero o verdade Tudo isto e o alemar Sem energia não danço Sem corrente não alterno Quero fita para gravar Sem ela nada é interno Quero energia E aí E aí E aí E aí E aí E aí RÚQUEM TOMA LÁ! CHAAAHA! CHas ! CH'SUDA ! Ah, carrega! Toma-tom-tom-tom-tom-tom, ишaosk! CHATCH! CHATCH! NA-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! No! 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 Obrigado.